Fala galera, seja bem vindo mais vindo do canal, meu nome é Reinaldo, hoje eu tô aqui ó, já tá quase o melado tá pronto, peraí, cadê a câmera, cadê o troço, cadê, cadê, aqui ó, aí o melado aqui ó, agora tá profissional aqui só de zóio, então o melado aqui ó, baixou bastante ó, ixi Maria, deixa eu ver se o melado tá pronto, ainda não hein, ó, quando tiver, assim, ele tá meio, meio escorrendo ainda, nem, nem pra melado ainda tá pronto, falta muito ainda ó, tava cheio até aqui em cima aqui ó, deixa eu ver, ó, tava até aqui em cima de caldo de cana, precisa, então, ele tá desvaziando porque tá evaporando a água, só vai ficar o açúcar, é, vai logo ficar o açúcar né mãe, é ou não é? É, vai ficar só o açúcar no fundo da panela Ainda não tá pronto não, falta muito ainda, eu acho que mais uma meia hora Meia hora já Já, já, já começa a ficar bom Tá uma mexidinha assim Não sei porque que tem que mexer, será que eu nunca vi É, os caras mexem, mas depois que tiver pronto né É porque eu acho ele é abertão né Não, o negócio não sobe Ah, mas Deixa eu colocar a madeira aqui, mas o fogo tá indo pra fora Será que tá pronto? Não, ainda não, tá aí, tem bastante água ainda Vixe, ele vai, ele vai, vai diminuir mais ainda aqui ó A água Tava até aqui ó, Tandi Nossa senhora, vai ficar só um, quase um litro De, de, de melado É Não, não, mas nós fizemos aqui lá, quase tudo lá Hã? Você viu, o melado tá quase lá Tem um litro, tá quase tudo lá É porque aumentou ainda hein Vai põe mais água do lá hein Não, aqui lá Põe o Pois? Põe o, ué, põe o água Porque tava aqui, tá alisando Ah lá gente Agora parece que já tá começando ó Quando ele começa a bobulear assim ó Não sei se tá ruim Dá pra vocês verem aí Ele tá bobuleando Aí já era Aí vou É, vou parar de brincar aqui em cima do Ó Tá vindo, tá sentindo o cheiro aí? O cheiro, o fogo queimando e o melado Ó, que melado bonito Olha a cor dele Nossa Ah não, ainda tá pura água ainda Ó, vocês tá vendo aquelas espumas aqui? Eu não sei se dá pra vocês verem as espumas aqui Tem uma espuminha, essa espuminha aqui ó Pra passar no pão Mas não vou pegar não Não deu nada a espuma Só essa espuminha aqui Ó, uma delícia ó Quer ver? Vou pegar um pouquinho Não dá pra ver Aí ó Essa espuminha aqui ó Pra passar no pão Vixe Então vamos esperar Aguardar aí Dona Anissa aqui Vai cantando a música pra nós Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aí, voltando de novo Voltando aqui pro melado Cantou a música Passou e o melado tá continuando só Fogo, fogo, fogo É, né, então se for fazer Fazer o pai que quer fazer lá É, quer fazer Caldo de cana Não, é, melado, não Rapadura com Com Casca de laranja Casca de laranja E mamão, né Sei lá Então, aí tem que fazer quarta-feira Pessoal Deixa mais pra frente É Porque é pra semana que vem É meu último dia Será que nós temos que pegar o Teilo essa semana? Pegar o Teilo? É E aí, Teilo? Não sei se nós pegamos Já faz duas semanas, né? Duas semanas Tá bom Deixa mais uma semana É, deixa pegar Sexta-feira que vem É Você não tá descansado? Ou você quer Que ele dá trabalho? Não descansa nada, não Parece que já tá começando a ficar bom, hein Ó lá Ó, já tá começando a apurar Eu Tá começando a engrossar, galera Ele tá desvaziando mais ainda Mas Daqui meia hora Vai com a rapinha Vai com a rapinha no fundo Se der um litro, dois litros É Isso aí é É trabalhoso, meu filho Fala rapadura Melado, mas ó Mas Mas se fazer Se fazer bem feito Eu sei Fazer bem feito E fazer E se ficar gostoso Aquela rapadura Com mamão E E E E E coco Hum Aí o pai vai querer fazer aquele rapadura Com 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 laranja E mamão É bom Mas é É Dá serviço É brincadeira, não Então é isso aí Galera Olha lá Rapadura Opa Já tá começando a engrossar Tem Ficar esperto aqui V Porque Quando ele apura Ele apura rápido Já já Põe os ingredientes Os ingredientes Os ingredientes Os ingredientes Já tá tudo pronto Aqui, ó Aqui É o Esse aqui É o mamão Coco Eu vou pegar um pouquinho De coco aqui Pra mim comer Hum Hum Olha A espuma aí Galera Olha Essa espuma aqui Que passa no pão Vai um Mais pouquinho Vamos tirar De cada casa Porque eu não faço Quanto litro 50 litros 100 litros Hum Do homem lá Quantos litros é 100 litros Acho que é Uns 20 litros 20 a 30 litros Por aí Ah Acho que é uns 40 litros Aquele tacho É Uns 40 litros Então daí Dá pra tirar Esse Porque esse Isso aí É pouca coisa Isso aí é Uma dúvida É só pra É só pra Tirar gosto É ué Tirar gosto Você quis E não tem ali Não Então isso aí Galera Já já Eu vou Já tá começando A apurar Aqui Daqui Um Eu acho Que uma Daqui Meia hora Já passou Oito minutos Que eu tô Filmando Aqui Daqui Meia hora Vou Ponhar Uns Ingredientes Aqui Tá até Grudando Aqui Esse aqui Negócio Preto Aqui É o açúcar Então É isso aí Falou Até o próximo Tchau Terceiro Episódio Tá Que eu vou Postar Tchau